Sim galera, hoje somos na final do guerra, finalmente chegou, mano, a série que vocês amaram muito Então se você gosta dessa série, já deixa o seu like pra eu tá participando demais E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho que eu tô postando 3 vídeos por dia Peraí, 3 vídeos por dia? É, falei certo, beleza Enfim, galera, bom, no último episódio aconteceu muito azar e eu morri Agora rezar pros deuses da Luck Block me der sorte, então por favor, der sorte, galera Eu falei que eu ia farmar bastante, mano, eu farmei muito, muito... Ué, mano... Mas no Luck Block não tava vindo nada, véi Tá, galera, sendo bem sério, eu não tenho muita fé Porém, comentário que o Khan, o Kratos e o Drank estão de time, cara O que eu penso? Eu penso em matar um deles Ou deixar eles gastando o recurso do Ine, vai os 3 Enquanto eu faço o meu caos, galera Porque o caos não tá... Não, mentira, tá dificinho pra eu fazer, galera, tá dificinho pra eu fazer Já já eu mostro pra vocês o que falta pra eu fazer o caos, galera Calma aí, vamos abrir todas as minhas Luck's Mano, se não vir nada, véi, vem cá, por favor, Luck Por favor, Luck, é sério Não vai vir, né, véi Tá bom, não tem problema não, galera É, vamos ter que jogar sem... Pô, maçã dourada pelo menos ajuda, né, galera Vamos ter que jogar sem cap, mano Tá, vamos ter que jogar sem cap, velho Beleza, então, tá, vamos por partes, galera Vamos por partes, velho Eu tô com todos os aqui na minha mão? Tô Pra eu fazer o mandamento supremo, que é o mais difícil, galera Pra eu fazer o mandamento supremo Vamos tentar fazer isso primeiro Falta... Mano Calma Eu não tenho só dois, galera Não, eu não tenho só dois 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 Level 3, level 2 Ah, tá no level 1 Level 2 e level 1, galera Level 2 e level 1 Beleza, não tem problema não, véi Level 2 e level 1, galera Vamos lá Level 2 e level 1 Beleza Eu vou pegar minha chuk aqui, galera Vamos lá Eu já tô com um pouco de pressa, mas eu tô meio enrolado, velho Mano, o que que tá batendo? Sai fora, mago Beleza, vamos pegar isso aqui Mana, não Isso aqui é mandamento Beleza Mandamento não vai importar tanto Vamos lá Ah Tá, isso daqui Beleza É o sangue Caraca, galera Meu Deus do céu Vamos lá Mana Tá, aqui é as mana, galera Aqui é as mana Tá, aqui é as mana Vamos lá, então Vamos fazer Vamos fazer esse mandamento aí Supremo, velho Mandamento A da nível 3 Beleza Fiz aqui o nível 3 Fiz aqui o 2 Beleza Vamos fazer agora o nível 3, galera Aí, beleza Vamos jogar agora os itens fora aqui Cara, como é final O PVP fica 1 em apenas 5 minutos, cara Então, tipo Eu vou ter 5 minutos pra fazer meus modos, galera Vou ter 5 minutos Vamos lá Supremo Supremo O que que falta? Falta qual? Falta o vampiro fada Vampiro gigante Deusa vampiro Demônio deusa E demônio gigante Beleza Vamos lá Qual tem aqui de híbridos? Eu tenho Vampiro fada É o que tá faltando Tá, vamos pegar aqui DNA vampiro DNA deusa Ah, deusa fada Falta deusa fada? Vamos ver Não, deusa fada eu já tenho Deusa fada Vamos lá Vampiro Demônio Vampiro gigante Vamos ver se eu tenho vampiro gigante Supremo Vampiro gigante Vampiro gigante Falta vampiro gigante, galera Então tá Vamos lá Vampiro gigante Beleza Vampiro gigante 1, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pera Vampiro gigante 1 Vampiro gigante 2 Vampiro gigante 3 Beleza Mais um Qual mais eu preciso pra fazer o Supremo, galera? Qual mais eu preciso pra fazer o Supremo? Eu preciso do Vampiro fada, galera Tá O vampiro fada Vamos ver se eu já tenho aqui Porque eu lembro que eu tinha o vampiro fada, mano Pera Fada Deusa fada Deusa, Deusa, Deusa Vampiro Vampiro fada Beleza Beleza, vamos lá Vamos lá, então Vampiro fada 1 Joga pra cá 1 Vamos lá 2 Vamos lá 3 Beleza Joga tudo pra cá Vamos ver pra fazer o Supremo, galera Tá faltando Deusa Vampiro Vamos lá Deusa Vamos lá DNA Demônio Vampiro Tá faltando Demônio Vampiro? Demônio gigante Tá faltando E o Demônio Deusa Tá, vamos lá, então Vamos pegar de Deusa DNA Deusa DNA Deusa DNA Deusa Boa Vamos lá Deusa Vampiro Eu tenho que fazer Ó, Deusa Vampiro Deusa Vampiro Pronto Fiz aqui um Deusa Vampiro Galera, vamos lá 1 Calma Ai, meu Deus do céu Não sei a gente sobre a pressão, velho 2 E 3 Beleza Joga aqui Fazer o Supremo Tá faltando Qual, 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 qual Cadê o Supremo? Cadê o Supremo? Cadê o Supremo? Aqui Tá faltando O Demônio Deusa, galera Vamos lá DNA Demônio Deusa Calma Demônio Deusa Tá faltando 3 mana, galera Vamos pegar aqui, então Mana Mana Beleza Vamos lá Demônio Deusa Demônio Deusa Ai, cadê? Demônio Deusa Beleza Demônio Deusa, galera Caraca, mano É treta Vai Demônio Deusa 1 Demônio Deusa 2 Vamos lá Caraca Demônio Deusa 3 Mano, não sei se vocês estão tensos como eu, velho Tá faltando Demônio Gigante Vamos lá Deusa Gigante Demônio Gigante Beleza Demônio Gigante 1 Demônio Gigante 1 Vamos lá Demônio Gigante 2 Pega aqui E Demônio Gigante 3 Cadê Demônio Gigante 3? Demônio Gigante 3 Calma, calma, calma Mano Gigante Demônio Gigante 3 Tá faltando É, Demônio Gigante 2 Pronto Demônio Gigante 3 Pronto, Demônio Gigante 3 Beleza Agora, galera Calma Supremo Pronto Beleza Tá aqui Safe Vamos ver Não Não Co, 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 co Gigante 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 nível 1 Gigante nível 2 E Rei dos Gigantes Pronto Agora, galera PP1, né Beleza Vamos deixar aqui Espero que ninguém venha atrás de mim, galera Vamos só reativar meu modo E eu espero que ninguém venha atrás de mim, galera Ai, moto Confirmou, galera Beleza Eu tenho que fazer os mandamentos, né, galera Eu tenho que fazer os mandamentos, né Ai, vamos lá Vamos fazer os mandamentos absorvidos, galera Vamos fazer os mandamentos absorvidos Beleza Deixa esse daqui aqui Só pra ter certeza que vai dar certo, né Fazer os mandamentos absorvidos Mandamento, tá faltando qual? Do pacifismo Beleza Eu tenho do pacifismo, né Pacifismo Tenho Qual eu tiro repetido aqui? Tirei repetido Beleza, galera Pacifismo Boa Agora o que eu faço? Eu guardo os outros mandamentos Sobrou Caraca, velho Isso daqui é correria, né, galera Tá, poxa, mano Não sei se eu vou precisar da Ancestral, velho Beleza Pega a Ancestral Roupa dos Eldris que eu tinha Vamos lá Rei Demônio Zeldris E Rei Demônio Zeldris 2 Beleza Agora eu guardo aqui E vamos ter que fazer o do Meliodas, galera Só que o do Meliodas Eu não tenho a roupa dele, mano Porém Eu tenho dinheiro E aqui tinha uns trade, mano Sorte que eles caíram aqui, velho Vamos lá, então Meliodas Opa, Meliodas Nice Tá Esse do Mandamento aqui Calma Mano, que corre, mano Que correria, velho Que correria Vamos ver Não Tá aqui Pronto Vamos lá Rei Demônio Meliodas Rei Demônio Cadê Meliodas? Meliodas 2 Tá faltando desse daqui Vamos, vamos, vamos Tá aqui não Aqui Caraca, galera Tá Ah, poxa, mano Beleza Tá, vamos pegar agora isso Rei Demônio Supremo Boa Tá, galera Agora pega isso daqui tudo Nossa, mano Se der certo, velho Vamos ver Caos Beleza Caos Vamos ver o que precisa pro caos Tá, essa mana Essa mana eu tenho Azulzinha, né Cara, eu acho que eu tenho Vamos ver Tenho Nice Mano Caraca Beleza Caos E E caos Calma E caos Pesadu Caos incompleto Vamos lá Caos despertado Qual o peso do caos incompleto Esse aqui vem Caos despertado Caos incompleto Qual que tá faltando Mana celestial, velho Tá faltando Tá faltando a mana celestial, mano Aqui tem 26, mano Essa tinha bem pouca, mano Tá, caos incompleto Ai Caos incompleto E Rei caos GG GG Boa Boa Eu só não tenho armadura, né Puta Falta de armadura Tá, galera Agora eu vou ter que farmar Farmar não, né Não tem o que eu fazer É sorte, galera Agora é sorte, mano É sorte É sorte Agora é sorte, galera Tá A minha estratégia A minha estratégia vai ser Achar o drank A minha estratégia vai ser Achar o drank Ou achar, tipo, algum dos meninos Que não seja o Inê Tá ligado Beleza, mano Vai ser achar algum dos meninos Que não seja o Inê Mas vai ser difícil, velho Tá Eu sei que o drank é pra lá É que eu não tenho armadura nenhuma, galera Eu não tenho armadura nenhuma, mano Beleza Ah, você não vai ficar vindo pra cá, né Cat Deixa eu só pra regenerar a vida toda, né, galera Boa Regenera a vida toda aí Beleza, mano Caraca, eu tô muito tenso, mano Essa é a final de guerra que eu jogo mais tenso, mano De todos De todos Essa é a final de guerra que eu jogo muito Muito, muito tenso, mano De verdade É a final de guerra que eu tô mais tenso, mano De toda a minha vida Tá Eu sei que o drank é aqui E o drank tava deixando os itens dele, tipo Bem solto, tá ligado Na real, o drank não é aqui Mano, eu lembro que era aqui, velho Eu lembro que o drank era aqui Cara, será que ele saiu daqui? Cara, o drank deve ter saído daqui, velho Nossa, mano Que paia Tá, o drank saiu daqui Caraca, moleque Ai Meu Deus, eu tô muito tenso, mano Nenhuma kill ainda, velho Nenhuma Mano, é que o mapa também é bem grande, mano O mapa também é bem grande, velho Meu medo é eu achar simplesmente o Inê, mano Aquele é o cara que mais tem recurso, tá ligado? Isso, tipo Se eu encontrar de cara agora com o Inê Mano, será que é o bagulho do drank pra cá? Se eu encontrar de cara com o Inê, mano Aí é minha É tipo uma coisa de brisa, tá ligado? Só consigo sobreviver, mano Não, não tá aqui Pessoal, eu consigo sobreviver Se eu conseguir farmar nos meninos, mano Tá ligado? Se eu farmar nos meninos Eu não sei se eles vão ter caos Se eu farmar nos meninos, mano Mas é provavelmente que alguém tenha caos, mano Se eu farmar nos meninos, velho Talvez eu consiga Dar um bom pvp no final Ou até mesmo ganhar, tá ligado? Se eu farmar nos meninos Mas se eu não farmar em ninguém deles Vai ser bem complicado, tá ligado? Mano, não tem isso aqui Aquela área é na onde fica o Inê, velho Aquela área é na onde fica o Inê, mano Caraca, velho Bom Complicado Complicado Mas é um final de guerra, né, galera É um final de guerra Onde eu tenho que ficar muito atento Muito ligeiro Tá ligado? Muito atento Muito ligeiro Tô sem armadura total Eu queria achar o bagulho do Drank, mano Ó Será que tem minério aqui? Calma Tenha piedade Mano, pelo menos de mim, velho Tenha piedade Vamos caçar os outros Vamos atrás do trio Não, 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 não Não Não, 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 não Não Não, não, não Caraca Caraca, vou tentar levar o Inê pro trio Não, 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 não Vamos levar o Inê pro trio Vamos, vamos levar o Inê pro trio Não, 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 não Ai Vamos levar o Inê pro trio Não, ah, pelo amor de Deus, cara A única pessoa Vou levar o Inê pro trio, mano Ah, mano, a única pessoa, véi Não Ah Vamos levar O amor de Deus, véi Oi, 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 Inê Vamos fazer um acordo, certo? Tá, vamos Ó, é o seguinte Se eu te matar aqui agora, você vai estar ferrado Correto? Sim Quantas capas você tem? Cara, não tem nada, eu dropei tudo Aquela hora Sério? Sim, por isso que eu tô falando pra ir atrás do trio Porque o Khan, o Kratos e o Drank estão trio Eles estavam tentando me matar no último episódio Eles estão trio? Sim, estão trio E o... Então vamos fazer o seguinte Pega isso aqui Fala aí Tá, tô colando aí Tô chegando, peraí Eles estavam os três em cima de você, certo? Sim, os três, os três, por isso que eu falei atrás do trio Essa espada é a fiação quanto? A minha espada, ela é a fiação cinco Ela dá catorce de dano Ó, um aqui, ó, um aqui, ó, um aqui Ó Ah, esse é o Khan Ele tá de caos, ó É Então... Bom, deixa o X1 com ele Ele eu quero o X1 Ele eu quero o X1 Você quer que eu caça os outros dois? Caça Pode ser, então Esse pode ser nosso combinado, fechou? Pode ser, você fica com ele e eu fico com os outros dois, então? Não, não Quem achar primeiro pega Pode ser Dane-se, quem vai pegar qual? Perfeito Ele tá correndo atrás de mim Você quer que eu vire e mato ele? Vira, pode virar e matar, então Pode virar e matar Bom, é que, tipo assim O meu combinado é o seguinte Se eles estão de time Nossa, ele tá de cap, mano Se eles estão de time, a gente vai de time pra cima, tá ligado? Eles estão de trio Ele tá de cap, né? É, se ele for X1 com você, eu não posso interagir não, viu, mano? Aham, ele tá de cap Então, eu vou tentar dar uma corrida Bom, então é isso É, se ele for pra cima de você, eu não vou interagir não, mano Você vai morrer, deixando bem claro Fechou? Aham, pode ser Mas agora, se vier o Drank, o Kratos de time Corre pro meio e manda uma vírgula Que eu vou saber que os dois estão de time Eu faço time junto com você pra gente matar os dois Beleza, e eu falo que você faz a mesma, tá ligado? Tipo, se eles tiverem os três indo pra cima de você Você manda um ponto e vai pro meio, pode ser? Perfeita Então, bom É isso Caraca, beleza O Enem me ajudou no começo, mano Nice, velho Nossa, muito obrigado, Enem Muito obrigado, mano Eu amo o Enem a Fuga Caraca Não, esse é o Enem Games E tá muita gente boa comigo nesse Guerra Mas acho que é porque ele ficou com dó, galera Porque, bom Cês viram o que aconteceu comigo? Qual foi desfe... É o quê? É o quê? É o quê? Hã? O quê? Oxi Como assim? Ó, o Drank Tá, vai, vai, Drank Tá, Comic Cap Kratos Tá todo mundo de caos, mano Tá todo mundo de caos Beleza Não Tá o Kratos de caos Beleza Tá O caos deles é mais fraco Beleza Eles estão todo mundo de caos Pelo menos Eu vou tentar puxar eles pra água Eu vou tentar puxar eles pra uma água Tá, a espada de fogo é chata pra bosta Vamos lá Drank tá quase indo de vala Beleza Tá Tá Eu vou ter que dar uma fugida, galera Nossa, mano O time é foda, velho Tá Aqui eu caio Mano, aqui Aqui eu fui burro Beleza Tá, aqui eu fui burro Pra caramba Beleza Tá, aqui eu fui muito burro, galera Nossa, mano Aqui eu fui muito burro, mano Que sujeira, velho É, que... Mano, que sujeira, velho Que sujeira, velho Que... Mano, que sujeira, mano Que sujeira, velho Tá, tem outra vida, mano Mas não tem muita coisa pra eu fazer, né Nossa, que sujeira, velho Nossa, mano Ridiculamente ridículo, mano Mano, não tem muita coisa pra eu fazer, galera Não tem muita coisa pra eu fazer Dei idade e não iria dar certo, velho Cara, esse daí foi literalmente ridículo, galera Nossa, mano Que bagulho ridículo Eu já tava full na merda, mano E eu não vou ter mandamento pra fazer outro rei... Nossa, velho Outro rei demônio Nossa, isso foi... Nossa, velho Isso daí foi ridículo, galera Nossa, mano Que ridículo Ah, mano Mas é porque os caras são fracos, né, velho Nossa, mano Que ridículo Que rid... Mano, isso daí foi completamente ridículo, galera Nossa, isso foi um absurdo de ridículo, galera Isso foi um absurdo, mano Isso foi um absurdo de ridículo Nossa, foi... Foi um absurdo, mano Eu vou ver se eu consigo fazer um deus ou demônio, velho Nossa, velho Caraca, mano Bom Me preparei de otário De otário Me preparei literalmente de otário Nossa, foi... Foi absurdamente horrível isso Nossa, velho E pior que eles tinham cap, mano DNA do Hydra É, mano Se eu não tivesse bugado no último episódio, mano Eu ia conseguir ajudar o Ine Tem que fazer o deus afado Nossa, velho Que bagulho ridículo, mano E pior que eles estão pedindo ajuda, mano Pro Khan, velho Os caras atacam de time e não conseguem nem se virar, velho Beleza Caraca, mano Pô, descepcionei o Ine, velho Nossa, mano Isso que é tenso, galera Isso que é tenso, mano Calma aí Qual é esse? Fada Nível... Três Fizendo qual? Ômega Mana, velho Pra eu fazer só ômega mana Vamos lá Três ômega mana Eu não vou ter Drank foi morto pelo Ine Cadê aí? Gigamana Vamos lá Nossa, velho Sete Boa Nossa, mano Isso daí foi totalmente ridículo Meu Deus, velho Cara, na moral, mano Que bagulho zoado, velho Que bagulho zoado, velho Tá, mãe Fada Fada deusa Eu tenho... Tá, eu tenho nível 2 Fada deusa nível 3 Falta... É ômega, mano Mas eu tenho nível 2, velho E eu já tenho essa ômega Calma, eu tenho a ômega Calma Mano, eu acabei de fazer as ômega mana, velho Mano, eu acabei de fazer as ômega mana, velho Mano Eu acabei de fazer as ômega mana, velho É sério Seis ídolos Eu acabei de fazer as ômega mana, velho Ah, mano Galera, quer saber, mano? Não tem muita coisa pra eu fazer, não, velho Não vai ter muita coisa pra eu fazer, mano Eu acho que agora é desistir e desistir, tá ligado? É, desistir ou desistir, mano Não tem... Não tem muita coisa pra eu fazer, velho Olha lá, não tampo nem com esses bichinhos aqui direito, mano É Beleza, o Kratos foi morto pelo Kahn Beleza Nossa, mano, não tem nem o que... Ele dropa ômega? Não Ah, mano, não tem nem o que eu fazer, galera Aqui dropa ômega, mas... Vamos ver Ômega mana, vamos ver Tá, não tem nem o que eu fazer muito, galera É deitar e chorar, tá ligado? Esse guerra eu tive muito azar, velho Beleza, vamos ativar esse Vamos pro meio, né, velho Esse guerra eu tive muito azar, galera Traíra, mano Bom, os caras saliam ao Kahn, né, velho Isso era bem óbvio que ia acontecer Isso era bem óbvio que ia acontecer Isso era muito óbvio Agora o Kahn Agora o Kahn vai ter... Então, o único com duas vidas Nossa, o Kahn é o único com duas vidas E com dois caos Três caos Ele vai ter o caos do Kratos O caos do Inei e o caos dele Cara, eu quero saber como esses moleques foram do céu ao paraíso, mano Ninguém tinha caos Ninguém tinha caos Os caras foram do céu ao paraíso Ninguém, ninguém tinha caos Os caras foram muito do céu ao paraíso, velho Os caras foram demais do céu ao paraíso, mano Cara, eu deveria pegar o Kratos, mano Antes, antes de... De o Kahn dar o modo Ia ser muito top, tá ligado? Ia ser incrível Beleza Olha o Kratos aqui Não, olha o Kahn Beleza Beleza, vamos tentar levar o Kratos Mano, aqui vai ser... O Kahn tá focando em mim É, o Kahn tá focando em mim, mano É, o Kahn é fraco, galera Eu não tenho o que fazer Eu tenho que ganhar por fazer no time Time é azar, mas bom Esse foi o pior guerra da minha história É isso, é nóis É, o Kahn tá focando em mim 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 É, o Kahn tá focando em mim